Olá, eu sou a Miss Paz e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para eu vos mostrar como eu faço o meu batido natural super bom com fruta. Vocês podem pôr a fruta que vocês quiserem, neste batido eu meti papaya, cereais granola, muito obrigada meu namorado, foi ele que me deu a dica, um iogurte natural, uma banana e leite. Portanto vamos lá começar por fazer o batido, primeiro eu meti o leite todo lá para dentro, depois eu meti o iogurte natural junto com o leite, depois adicionei a papaya e depois cereais granola, tudo lá para dentro. E depois coloquei a banana dentro do recipiente. Este vídeo não vai ser muito grande, é apenas um vídeo a mostrar como eu faço o meu batido, porque muita gente me pergunta pelas fotos do meu Instagram, portanto, yeah. E aqui fica tudo junto lá dentro e depois vocês pegam, fecham, não é, porque aquilo não vai ficar tido. Ok, e deixamos tipo durante um minuto ali a triturar tudo, para ficar tudo muito bem triturado. Eu gosto dos batidos assim boedas espessos, mas é que eu também meti os cereais. E agora vamos ver o resultado final, que é um batido super bom. Eu adoro este tipo de batido, eu faço muitas vezes este batido, muitas, muitas vezes. O que sobrou, eu meti dentro de um copinho, que depois tapei e meti no frigorífico, porque ele podia azedar por ficar fora do frigorífico, então eu tapei e meti dentro do frigorífico para depois beber mais tarde. E depois para comer, eu fiz um pão com aquele queijo da Président, que é super bom e tem ceninhas verdes que são super boas, eu não sei o nome daquilo, mas é super bom. E umas tostinhas, pôs o nosso batido e meti uns cereais por cima para finalizar, porque fica super bom. E pronto, este é o meu lanche, depois cheguei a ver um bocadinho Netflix e a conversar com o pessoal, né? E, já, é basicamente isto, o meu lanche, mas espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso forte like e até o próximo vídeo. Beijinhos! Beijinhos!